O giro inclusive no município de Piripiri tem um flagrante, uma discussão sobre boca de urna em uma escola da cidade. Nas imagens há inclusive a presença do candidato a prefeito Luiz Menezes e a presença também da polícia militar. Os eleitores reclamam que uma pessoa estava fazendo boca de urna na fila de votação no município de Piripiri. Vamos ver o vídeo. O Zé Lourão está pedindo aí para todo mundo. Nosso trabalho aqui é de fiscalização, Zé Lourão. Você não deve fazer boca de urna aqui não. Olha, ele está vim currando. Ele acabou de vir currando. Você não pode estar fazendo boca de urna não, Zé Lourão. Nós estamos aqui fiscalizando. Controle-se, Zé. Se controle, Zé Lourão. De novo, Zé Lourão. Pare de atrapalhar a votação. Ele me empurrou de novo, Zé Lourão. Ele me empurrou e o policial viu. Nós vamos atrás. Tá, então. Você vê fiscais da coligação da prefeita Jova Oliveira, candidata à reeleição, denunciando e aí a polícia militar foi averiguar a ocorrência de boca de urna na eleição em Piripiri. Cíntia? Olha, é uma eleição acirrada no sentido de que são dois adversários históricos que estão disputando as eleições. E eu digo acirrada nesse sentido porque as pesquisas indicam que a prefeita Jova Oliveira tem uma administração reconhecida pela população, esteve sempre à frente nessa disputa. Mas o acirramento se dá porque a própria eleição da Jova rompeu um esquema de décadas na cidade de Piripiri. Ela venceu exatamente a família Menezes do ex-prefeito Luiz Menezes, que agora tenta voltar à prefeitura. Então, foi a primeira vez que se conseguiu fazer isso. E há, historicamente, uma disputa muito grande entre a Jova Oliveira e todos esses representantes que fizeram parte dessa política em Piripiri. Por isso, as eleições lá sempre são muito acirradas nesse sentido. E eu até vou fazer minhas e suas palavras. Eu até estou estranhando, que estou achando até calma. Agora há pouco eu recebi notícia de lá, que recebi a imagem, o vídeo da prefeita votando. Achei tudo tranquilo, com exceção de alguns incidentes como esse aí que a gente viu agora há pouco. Tá aí, olha aí.